Deputada pelo IPV de São Paulo, o deputado Roberto de Lucena, enquanto se dirige até a tribuna, a V. Exª tem um minuto. Sr. Presidente, queria registrar um fato da maior importância. O Papa Francisco acaba de assinar um decreto abrindo caminho para a beatificação do Bispo Salvadorinho Oscar Romero. Oscar Romero foi assassinado em 1980, quando celebrava uma missa, e 21 anos depois da abertura desse procedimento, o Papa abre esse caminho, sem que seja necessário que haja a comprovação de um milagre, por um decreto que se chama o ódio à fé, como se o Bispo tenha sido assassinado, ele é o mártirin daqueles que odeiam a fé, e portanto, quero aqui registrar a maior importância dessa decisão, o Bispo Oscar Romero será beatificado a caminho da sua canonização. Também registrar, Sr. Presidente, que o Movimento Sem Teto ocupou a Avenida Paulista para protestar com o desmonte do programa Minha Casa Minha Vida, esse programa que levou milhões de brasileiros a ter uma casa própria, que precisa ser retomado e está sendo desmontado pelo atual governo Tênis. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Roberto Lucena, V. Exª tem...